Música Prontinho Nossa Licença Foi Obrigada Obrigado, Will Malandro, mas escorreu mesmo agora, hein Nossa Tá chorando agora no começo, no final do vídeo vai tá chorando também De alegria, olha, mas mano, dessa vez foi lagrimona de cena de filme Emocionou Na janela do carro Se somar todos os testes de covid que eu já fiz Vira aquele vídeo meu, vocês lembram? Que eu botei cotonete no nariz, tá ligado? Vinte e nove e trinta Demônio do caralho, que que é isso? É um mocinho, né rapaziada Ah, e tem que ter o que? Ferro Feijão, caralho, fonte de ferro Tá tomando pinho só, viado Rapaziada, não aguentei, mano Maior saudade de andar esse caminho aqui, ó, tomando uma Ei, meu patrão Quanto que vai ser? Dois a zero, tricolor Dois a zero, tricolor Dois a zero, tricolor Tô ansioso Que o cara segura Sem mundial Série B Nossa, olha onde a gente tá Que isso, cara Tá aí uma coisa que eu não esperava, mano Uma vida no PLN aí pro teu planejamento Saudade, mano, de ver tudo lotado aqui, mano Que que é isso aí? Julio, aqui nada mais é do que a bola do jogo, né irmão? Meu Deus do céu Uma medalha de campeão Hã? É hoje Põe a medalhinha de campeão em mim Eu sou um grande campeão Você vai ser o meu eterno campeão Obrigado Vamos lá Olha aí, ó Caralho Faz tempo que nós não vemos uma dessa, né? Senhoras e senhores, deixa eu explicar agora o que que tá acontecendo, tá? Eu fui chamado pra cobrir o jogo como imprensa É, a gente tem nossa forma de comunicação do YouTube aqui, que é de uma forma mais zoeira Mas a gente consegue levar o esporte pra rapaziada Ei, caralho Eu tenho certeza que hoje o São Paulo vai ser campeão se você tá assistindo esse vídeo O São Paulo é campeão Entrou um flashback meio chorando agora, olha aí, ó Vou tá chorando, é, me aguarde E aí, a gente vai cobrir todo esse jogo aqui pra vocês Então você que tá assistindo, já deixa o seu like Já se inscreva aqui no canal Ei, vontade de ir ali bater uma falta Eita, caralho, Reinaldo E olha quem está aqui a tão cobiçada Nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, amém Se eu ganho uma dessa, eu encho de chope Eu sou o cara que tem as piores dúvidas do mundo Chefe, quanto custa uma câmera dessa? 300 mil? Ah, tá aí Só lente Só lente Que isso, que absurdo E a entrada dos times em campo? O momento da foto Caralho, o crespo é muito sensual Eu pegava, mano E o negócio de homem E olha como é que tá a rua Inclusive, vou até explicar porque que eu tô sem a camisa de São Paulo, tá? Como a gente tá por imprensa, eles falam que é melhor vir sem a camisa Evitar tanta comemoração Evitar tanta comemoração Evitar tanta comemoração exagerada e tal Então, vim sem a camisa Mas, tá no sangue, tá no coração Não, esse aí é o de menos Não Dá? Eita, meu Deus Dá ali, dá Ê Ê Ê Caralho Vamo Porra Vamo 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 Porra Vai Juca Vamo caralho Porra Juca Vem pra cá Rinaldo Primeiro Tempo 1x0 São Paulo Eu quero entender o que aconteceu com o Juca Vem aqui Eu achei que você tava zoando Porque você caiu com o celular e se filmando Eu falei, ah, ele tá fazendo stories Não, tava pra cima o celular Tava pra cima? Eu ajoelhei com muita intensidade Do jeito que eu ajoelhei, eu vim pra trás assim, ó No que eu vim assim, eu tava e a nuca no chão Eu te escutava, mas eu não tinha força pra levantar Ó, já fica a dica aí, quando você vê um amigo achar que tá brincando Às vezes o bagulho é sério, é Caralho 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 É o Luciano, é aqui, ó É gol do homem Na última vez que eu vim no estádio com o Juca, a gente virou meme pra caralho Que o São Paulo foi eliminado E aí hoje tamo aí de novo Vendo o time sair desses nove anos sem título Privilegiado pra caralho Uma das poucas alegrias que a gente tem, mano, no Brasil É o que a gente esquece os problemas É o que reúne os amigos pra celebrar o momento da hora A gente tá representando não só a torcida São Paulina Mas todas as torcidas que gostariam de estar no estádio nesse momento É uma tela saudade do seu time, mano Isso é louco, vamos ser campeão, mano Ó, essa é a vibe do bagulho, ó O Juca fazendo FaceTime com os amigos Todo mundo chorando de alegria Eles não podem ser on� beesí É mas até anomalação Vocês não são遺 formulazados Na mesma forma, eles não são me a fome VAMO PORRA! VAMO PORRA! VAMO PORRA! VAMO PORRA! VAMO PORRA! Caralho! Tava engasgado, é só isso! Chupa! É tudo nosso! Nem o Muricy se aguentou! É campeão, caralho! Corre senão a gente perde, caralho! Agora a gente vai filmar o time errando o troféu! Quando vai de um campo? Foda-se! Hoje é dia! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! VAMO PORRA! Caralho! Tiremos no Morro! Valeu meu irmão! O Volpi... O Volpi indo lá tirar foto, pegar a taça... O Juca, pera aí, pera aí! Ficou boa pelo menos? Aí caralho! Valeu a pena, valeu a pena! O cara cortou o Volpi! Falou, pera aí, pera aí! Deixa eu ir com a taça primeiro! Olha lá o Volpi agora com a taça ali, tentando tirar foto! Eu posso levar só esse tapete aqui gente? Ai, nunca gritou é campeão no Whatsapp! Tamo indo embora agora! O que que eu ia falar? Campeão no mínimo! É campeão! Show pra foda-se! É isso! Eu ia falar alguma coisa importante! Ah, tá com a memória ruim! Deixa o like, se inscreva no canal! O último título do São Paulo tava lá uma quebrada! Acompanhando uma TV de tubo numa praça! Vai tá até aparecendo a imagem da praça aí! Foi muito foda hoje! A gente tava esse tempo todo no vestiário dos caras, comemorando e tal! Só que eu não gravei por respeito, claro! Os caras tão num momento de festa ali! Eu não vou ficar com câmera apontando na cara de ninguém! Enfim, hoje é domingo, terça-feira é meu aniversário! Foi uma comemoração adiantada! Tô muito feliz de ter acabado esses anos aí sem título! Agora as coisas vão ser diferentes hein! Muito obrigado pelo acesso! Deixa o seu like, se inscreva no canal! Quero agradecer esse cara aqui ó! Ele me ignorou mano! É uma arrombada! Que foi esse cara que me trouxe pro jogo de hoje! Eu amo esse cara! Me deve porra nenhuma! É tudo verdadeiro! É amizade eterna! Tudo certo! Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo pra ele pessoalmente! Eu vou falar em vídeo agora! Que eu quero ser um terço do que esse cara é! Esse cara é foda! Não tem tempo ruim! Esse cara é espetacular! Se inscreve no canal dele carai! Tá aqui na descrição também! Fechou? Muito obrigado pelo acesso! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!